Estas imagens foram gravadas por um dos profissionais que integrava a equipe de salvamento. Homens ao mar em busca de um jovem que não foi visto saindo das águas, o que motivou o pedido de ajuda. Era por volta de 10 horas da manhã quando o grupo de salvamento da Guarda Municipal aqui na Praia Ponta da Areia recebeu o chamado e solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros. Jovem de 18 anos já foi resgatado sem vida. Sempre que nós verificamos crianças sozinhas, pessoas banhando muito distante da margem, além da arrebentação, em locais onde podem ocorrer risco de afogamento, risco de acidente com pedras, então é feita essa abordagem e orientação. A Ponta da Areia é um ponto onde há patrulhamento. Os guardas percorrem o espaço de quadriciclo. Em vários pontos da orla há também ações do Corpo de Bombeiros. As equipes já realizaram 7.800 abordagens, 31 resgates, mas em oito dias foram registrados dois afogamentos com morte. O outro caso foi de um adolescente de 15 anos. Em muitos pontos há bandeiras que sinalizam o perigo. Elas não devem ser ignoradas. Essas bandeiras móveis que são colocadas na areia, elas são mudadas ao longo do dia de acordo com os riscos que são presentes naquela área. Nós observamos que as placas fixas sofriam muita ação do tempo, vândalos, eram danificadas e não tinham uma grande efetividade. Então, além dessas placas, nós fazemos as orientações, as abordagens, de tal forma para tentar minimizar os acidentes na nossa orla. O ideal é estar sempre alerta e vigilante. O perfil que Janicelma adotou para garantir que com estes cuidados vai ter um lazer seguro. A gente tem que tomar cuidado redobrado porque o mar está muito agitado esses dias.